Fala meus queridos amigos do Aquarismo Sem Problemas, tudo bem com vocês? Espero que sim, estava muito ansioso para gravar esse vídeo, mas devido aos compromissos da vida a gente vai enrolando, enrolando e acaba deixando para a última hora. Mas eu estou muito feliz meus amigos, como eu já tenho mostrado um pouco lá no Instagram, se você ainda não segue o nosso Instagram, eu vou deixar aqui embaixo para você seguir Aquarismo Sem Problemas lá no Instagram, segue lá que lá a gente mostra alguns detalhes que acaba passando despercebido aqui no YouTube. Mas, entretanto, porém, eu quero te pedir antes de começar esse vídeo para que você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, o pessoal está ajudando bastante aí, logo, logo chegaremos a mil inscritos e terá sorteio para os inscritos. Hoje o vídeo é sobre os famosos torches, aqueles corais lindos, exuberantes que estão aqui atrás e eu já vou mostrar eles para vocês com uma lente, né, apropriado para que vocês consigam ver melhor, mas o certo é que todo mundo quer um torche, se você não quer um torche, você ainda não aprendeu o que é coisa boa no aquarismo. O torche é um dos corais mais desejados pelo aquarismo brasileiro, claro, né, que ao decorrer do longo do tempo aí, estamos vendo os valores dos torches abaixando, graças a Deus, porque não aguentávamos mais de ansiedade para ter o nosso torche e víamos muitos e muitos aquaristas comprando o seu e acabava que ficávamos ali manguaçando na expectativa de um dia poder ter um torche lindo igual esse. Mas o certo é, pessoal, que cada dia mais o aquarismo está ficando acessível a todos nós e estamos conseguindo comprar. Bom, eu venho para falar para vocês hoje um pouco mais sobre o torche, né, como é que é ter um torche? É difícil? É fácil? Como é que é a iluminação que ele precisa? A circulação? Ele precisa ser alimentado? Não precisa? Se você não sabe, você vai aprender agora e eu vou te mostrar um pouco mais sobre os corais torches agora. Bom, rapaziada, então vamos lá, vim aqui para mostrar para vocês a novidade, esse torche aqui maravilhoso, né? Esse aqui é o Hellfire, né? E esse aqui é um que eu acabei de esquecer o nome, mas até o final do vídeo eu falo aí para vocês. Então, pessoal, começando aqui falando um pouco mais sobre os torches, a primeira coisa que você tem que saber é que o torche é da família das eufilias, né? Portanto, eles são aí corais que se dividem e criam bocas, né? Em osso mesmo, né? Se eu filmar aqui de baixo, acho que não vai dar para ver porque está na luz azul, mas eles acabam criando boquinhas, né? A partir do seu osso, até mesmo facilitando aí o cultivo, né? O corte deles para quando você vai fazer algumas mudas, isso facilita bastante, né? Porque basta você ter um alicate lá para cortar o osso dele e acaba conseguindo tirar uma muda. Esses corais, pessoal, além de lindos, né? Tem muitas variações de cores, verde, vermelho, amarelo, que são os 24K excelentes, né? Maravilhosos. Eles têm uma peculiaridade que é os seus tentáculos urticantes, né? Isso significa que eles queimam, tá bom? Então, é por isso, acho que não vai dar para perceber, acho que aqui do lado dá para perceber um pouco melhor. Eu coloquei um pouquinho longe ali do hammer, né? Pode ver que não está encostando no hammer os tentáculos, justamente por isso, tá? Porque exatamente os tentáculos não podem encostar em outros corais, senão eles acabam queimando outros corais, tá? Os tentáculos deles. É claro que se der uma reladinha de leve não vai fazer nenhum estrago, mas se ficar constantemente batendo os tentáculos em cima do outro, provavelmente você vai ter algum probleminha aí deles começarem a queimar. E eles crescem, né? Em uma velocidade aí modeada, então é bom sempre ficar de olho se eles estão relando, né? Em cima dos outros corais. Sobre iluminação, né? Esses corais eles gostam, eles vivem, né? No seu habitat natural, em uma região tropical, onde eles ficam mais próximos da superfície para absorver uma quantidade de luz melhor, né? Então eles são corais que gostam de iluminação média, né? Moderada para alta, tá bom? Moderada seria o ideal. E circulação também é moderada para alta, nem, ou melhor dizendo, né? Médio, moderado, nem tão forte para machucar os tentáculos, que são muito finos, nem tão fraca também para que não ocorra de ficar detritos, né? Orgânicos no meio dos corais ali, no meio dos tentáculos, tá bom? Esses corais tem várias cores, como eu já disse, variações, e acaba que eles por muito tempo ficaram inacessíveis, mas hoje você encontra, né? Cheguei já a encontrar, é claro que os mais simples, né? E geralmente os mais simples são aqueles que não tem uma cor tão vibrante, mas já cheguei a encontrar mudas, né? Bocas por R$99, né? Coisa que alguns anos você não encontrava jamais. Hoje você encontra por R$100, R$200, R$300, né? São coisas que estão ficando cada dia mais acessíveis para nós, graças a Deus, porque são corais que trazem uma beleza diferente, por exemplo, o movimento deles, né? O tentáculos deles são muito lindos, essas bolinhas na ponta também, né? Lembra muito aquele melão, cabelão, não sei quem vai lembrar aí, né? Da época, o pessoal mais velho, era um docinho que vendia, que você comia massinha e quando você apertava, era parecido com uma cola bastão, você apertava e ele saía assim um monte de cabelinho. Era muito parecido com isso aqui. Mas são corais extremamente lindos, né? O bom de se ter esse coral é que você vai ter uma beleza exuberante no seu aquário, diferenciada. Mas vale lembrar também que esses corais são propícios a ter uma doença chamada brow jelly, né? Que é uma geleia que se forma marrom em volta do coral, acabando com o coral, comendo o coral, o tecido, né? Ele vai indo embora, vai consumindo a carne do coral e acaba que você vai ficando desesperadamente. Então, tome muito cuidado porque o brow jelly, quando dá, geralmente é muito, muito difícil de salvar o coral. Geralmente o recomendado é arrancar o coral do aquário, né? E pra que não passe pros outros corais. E também o branqueamento, né? O branqueamento no osso dos corais quando a carne já vai ficando esbranquiçada é sinal que teve alguma mudança repentina nos parâmetros ou na iluminação, né? Que geralmente ocasiona isso, mudança de aquário, né? Mudança de parâmetros, temperatura, isso ocasiona no branqueamento. Do mais, pessoal, é só sucesso, né? Tenham torch, comprem o torch, é corais que simplesmente deixam o nosso riff cada dia mais lindo. E aqui fica, né? É o meu agradecimento a todos vocês que ficaram até o final. Não esqueça do seu like, né? Pra ajudar e fortalecer o canal aí. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.